Lâmpago, quando saía de casa no Castelo Branco, a vítima foi obrigada a sacar dinheiro e entregar aos bandidos. Outras mulheres procuraram a polícia depois que a imagem de um dos suspeitos foi revelada. Por volta da 1 da manhã, a polícia militar, através do batalhão da Seatu, localizou o veículo na orla da capital, precisamente no bairro do Bessa. Já tem informações se outras pessoas teriam identificado o suspeito através da divulgação das imagens? Ele já estaria praticando esse tipo de crime aqui em João Pessoa há algum tempo? Até o momento a gente não recebeu nenhum disco de denúncia, dando localização ou qualquer tipo de informação sobre o fato ou sobre o paradeiro do suspeito. Todavia, com o avançar das investigações, conseguimos localizar duas outras vítimas dessa mesma pessoa, que vieram na delegacia e reconheceram ele como sendo o autor dos seus crimes. Essas duas pessoas foram vítimas de crimes similares? Também foram sequestros relâmpagos? De que forma que isso aconteceu? O procedimento da conduta criminosa dele foi igual, ou seja, abordou mulheres desacompanhadas com arma branca. Elas relataram que elas estavam sozinhas e ele abordou também sozinho, levando seus pertences. Dentre uma delas, levou o veículo, os celulares e documentos. Então, muito importante isso que o senhor está falando para a gente, porque ele tem um público-alvo. As três vítimas mulheres sempre abordando, utilizando uma arma branca. Então, ele tem um perfil específico para esse tipo de crime? Sim, ele reitera a conduta dele praticando contra mulheres desacompanhadas. A faca usada nesses crimes também foi encontrada e as vítimas reconheceram como sendo a faca utilizada em uma das condutas. Essa faca estava dentro do veículo da arquiteta? Isso, a faca foi encontrada no interior do veículo da arquiteta. Isso, a faca foi encontrada no interior do veículo da arquiteta.